Hoje eu quero compartilhar com você um momento muito crítico da minha vida. Um momento que, para mim, foi de alto nível de desafio. E esse momento me levou à exaustão, um nível de estresse tão alto, degradante, em que eu fiquei literalmente prostrado. E você sabe que quando a gente entra em uma situação de estresse neste nível, simplesmente perdemos a capacidade de raciocinar, ou seja, diminui a nossa capacidade cognitiva, e a nossa saúde começa também a dar alguns sinais que as coisas não estão bem. E o que fazer, então, quando estamos em uma situação de exaustão no ambiente de trabalho? Essa é a reflexão que faremos hoje. Continuamente eu compartilho conteúdos sobre gestão e liderança, no nosso canal. Então, se você ainda não estiver inscrito e gosta de temas relacionados a isso, se inscreva. E no final da reflexão de hoje, se gostar, deixe o seu like. Quando eu tinha 27 anos, eu tocava dois empreendimentos ao mesmo tempo. Eu tinha uma horta, onde eu trabalhava com plasticultura, estufas, e fazia agricultura orgânica, e também tinha uma academia. Apesar de trabalhar bastante duro, porque eu acordava muito cedo para colher as coisas da horta, para levar para os supermercados da cidade, depois me dirigia para dar aula na academia, depois voltava, trabalhava na parte da tarde na horta, e à noite ainda dava aula na academia, mesmo trabalhando duro, os negócios não iam bem. Eu não conseguia pagar as contas e comecei a acumular dívidas. A coisa foi chegando num ponto em que eu estava exausto e não tinha a menor ideia de como sair daquela situação. O meu corpo começou a adoecer, verrugas brotaram nas minhas mãos, apareceram herpes, eu comecei a, literalmente, sentir como se não existisse mais energia e nem vontade de viver. Desenvolvi síndrome do pânico. Eu tinha vergonha de sair no portão e encontrar alguém na rua, então eu evitava ao máximo sair de casa. Diante desse contexto, eu precisei dar uma parada. E foi aí que eu comecei, então, a pesquisar sobre o impacto da mente no corpo, chamado psicossomatismo, mas também o impacto do corpo cansado na mente, chamado somatopsiquismo. Foram dezenas de livros a respeito disso, dezenas de cursos que eu participei, e nesse processo fui aprendendo sobre como desenvolver, no nosso sistema nervoso, uma condição de lidar com ambientes com alto nível de estresse. Como criar uma mentalidade blindada para lidar com complexidade, incerteza e caos. E acabou virando a minha profissão. Nesses últimos 20 anos é o que eu tenho feito atendendo empresários e executivos de várias organizações. Mas, Gilberto, no início do vídeo você falou sobre exaustão. Quando o estresse chega no nível de exaustão, o que fazer? Então, a primeira coisa a se fazer é dar uma parada. Você precisa sair da areia movediça. Não adianta continuar se debatendo, mas muitas vezes a gente não percebe isso, porque nós queremos encontrar uma solução para aquela situação, e não percebemos que estamos tão exaustos, que perdemos a nossa capacidade de raciocinar, de analisar o que está acontecendo. E por causa disso, não enxergamos uma solução que está um palmo do nosso dariz. Então, dar uma parada. Não à toa, uma pessoa que chega nesse nível, até um médico, o que ele vai prescrever? Um tempinho de descanso. Vai para casa, você precisa descansar. E muitas vezes, medicamento e terapia. Para ajudar a pessoa a fazer um processo de reorganização, não só física, como também mental. É muito importante dar um tempo para o organismo poder fazer o processo de auto-organização. Encontrar o seu estado de homeostase, de harmonia dinâmica. Assim, a mente tem condições de processar as informações de uma nova forma. É impossível você ter uma mente criativa que pense em alternativas se o corpo estiver doente. Então, em momentos de exaustão, precisamos parar. Parar o suficiente para o corpo e a mente se organizarem. E se precisar de ajuda, busque ajuda para isso. Uma vez que você desenvolveu minimamente as condições, você pode seguir em frente. É importante notar que o estresse passa por três estágios. O primeiro estágio chama-se ruído, também conhecido como eustress. É um estresse positivo. É aquele tipo de estresse que te desafia, que te faz aprender e, de certa forma, até estimulante. Ele é gostoso e é importante na nossa vida, porque nos estimula a continuar crescendo. Quando o estresse passa para a segunda fase, imagine um semáforo. o ruído, que é a fase 1, luz verde. No segundo, luz amarela. Chama-se risco ou perigo. Aqui, começamos a sentir cansaço. Você começa a perceber que no final da sua jornada de trabalho, as suas decisões não são as melhores em relação à sua alimentação, às suas escolhas do que fazer. Então, naturalmente, cai a nossa capacidade cognitiva de estarmos conscientes e tomarmos melhores decisões. Quando passa para a fase 3, que também é conhecido como de estresse, que é um estresse muito potente e aqui vamos acender a luz vermelha, literalmente, além de perder capacidade cognitiva, o corpo começa a dar os sinais de cansaço. O corpo, você começa a acordar pela manhã se sentindo exausto, durante o dia sem energia, sem condições de raciocinar, sem vontade de encontrar as pessoas para construírem soluções alternativas, sem desejo de participar de reuniões, porque tudo que você quer parece que é sumir, desaparecer do mapa. Nesse estado de exaustão, é a hora de dar essa parada. Gilberto, mas o que fazer quando começamos no risco? Não seria melhor fazer a transformação do estresse já ali quando acende a luz amarela? Com absoluta certeza. E se você é uma pessoa interessada em como desenvolver uma mentalidade de liderança, capaz de agir diante do caos, da incerteza e da complexidade, eu preparei um curso, uma EAD, ao vivo, chamado Fundamentos de Liderança Contemporânea. Você pode entrar no link aqui embaixo e visitar a página do site da Nortos sobre esse programa, ver os depoimentos e quem já participou, e se você sentir vontade de aprender como é que você faz para desenvolver uma programação mental que te fortaleça diante de qualquer tipo de adversidade, eu compartilho isso durante cinco noites, duas horas por noite, de segunda a sexta-feira, para um grupo de no máximo 40 participantes. Quem sabe você não se inscreve e participa de uma das turmas. Vai ser um prazer imenso te conhecer lá. Muito bem, continuamente, conteúdos e reflexões sobre gestão e liderança. Te espero aqui na próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.